Amém. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, Mãezinha do céu. Mãe do puro amor, Jesus és meu filho, eu também o sou, Azul és meu amado, Branco és meu bem, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, Mãezinha do céu. Vou te consagrar a minha inocência, Padra sem cessar, Azul é meu amado, Branco é meu pé, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, Mãezinha do céu.